Olá, bom dia! Estou com o Rook, Mastiff Inglês, passando a informação da 2ª aula de senta no Rook. Estou com o alimento na mão direita, faço uma indução no Rook, vou funcionar a guia, falo senta, sentou, gratifico. Novamente, venho aqui ó, a guia totalmente relaxada. Eu posso usar um sistema de induzir ele a sair do meu corpo. Aí ele vai lá, pega o alimento no chão, aí eu Rook. Ao voltar, mando sentar novamente, gratifico o Rook. Muito bem, muito carinho, muita compensação. Faço novamente uma volta. Muito bem, Futo! Muito bem! Faço novamente uma volta. Muito bem! Por que eu dou essa voltinha pro lado direito? Porque pro lado direito eu vou começar, futuramente, a induzir o comando de junto. Então, já vou criando um reflexo com o churro, quando eu vou introduzir a lincagem do senta para o junto. Então, eu gratifico. É isso aí, pessoal. Mais uma informação, dica pra vocês que tem um assunto em inglês, a fazer com o seu cachorro, o comando senta. Um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!